A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ao corredor 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 Vamos acelerar, essa moleza aí! Soca a bota! Eu tô junto, eu tô jogando o rei do meu... Faz um padrão e não tem ação Ai! É o que eu tô falando? Espera aí, ô tô! Fala, Fala! Fala, Fala! 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 Obrigado! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, olha aí, amor. 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 E aí, olha aí. E aí, olha aí. 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 E aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. Obrigada, você também Vai, pega o tudo Vamos, sacou! Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, velho Suba, porra Vamos lá Vamos pegar ela Tirou a mão Fiquei sem água Porra Vamos lá 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?